Ah vai, vou currar pelas férias Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Limp nesse rabetão, ela já tá louca Vai te assentar em mim Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Limp nesse rabetão, ela já tá louca Vai te assentar em mim Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho, vai mostrar o peitinho pra mim Ela já tá louca Faixa que eu sento